Atenção! Vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 1. Bons estudos! Até alguns anos atrás, todo mundo tinha muito medo de que o computador fosse dominar o mundo, lembra? Muitos filmes de ficção científica e até algumas novelas de TV colocavam o computador como uma máquina poderosa, que é substituir o homem em muitas tarefas. Até que esses filmes e essas novelas tinham alguma razão. Não que o computador tenha dominado o mundo, mas hoje em dia ele faz parte da vida do homem. E se você quer se profissionalizar e entrar de uma vez por todas no mundo da mecânica, é bom você estar preparado, porque a automação vai cada vez mais fazer parte da sua vida e do seu trabalho. É, a automação veio pra ficar. E é por isso que de hoje em diante a gente vai começar a estudar, aqui no Telecurso Profissionalizante, uma matéria nova. chamada automação. Você vai aprender como é que os principais processos industriais são automatizados e o que é que a indústria e o trabalhador ganham com isso. Está pronto? Então vamos nessa, porque nesta primeira teleaula nós vamos fazer uma pequena introdução pra você entrar de cabeça no mundo da automação. Mano, qual seria a melhor maneira pro pessoal que tá lá do outro lado da tela entrar pro mundo da computação? Bom, em primeiro lugar vamos nos apresentar. Isso. Eu sou o Manuel, mas você me chama de Mano. E eu sou o Torquato. E a gente vai acompanhar vocês nas próximas teleaulas de automação no Telecurso Profissionalizante. Agora sim. Vamos começar? Bom, a melhor maneira de começar é ir direto ao assunto. Então, vamos lá. Então, pra começar você precisa saber o conceito de automação. Você precisa saber que automação é um sistema de equipamentos mecânicos e eletrônicos. Isso. Um sistema de equipamentos eletrônicos e mecânicos que controla o seu próprio funcionamento. Quase sem precisar da gente. E é bom explicar também pro telealuno a diferença entre mecanização e automação. Se liga aí. Você já sabe que a mecanização, quer dizer, as máquinas, foram criadas pra substituir o nosso esforço físico. Enquanto a automação foi criada pra substituir o controle do homem sobre as máquinas. Quer dizer, pra substituir o nosso esforço mental. Bom, você sabe também que a cada dia que passa, mais máquinas assumem mais trabalhos que antes só o homem fazia. Bom, mas e o homem? Como é que fica nessa história? Pra você entender isso melhor, vale a pena abrir o arquivo e investigar a coisa pela raiz. A mecanização, como você sabe, começa na pré-história, há milênios, quando o homem inventou tudo o que é fundamental para transformar a natureza. A roda, a alavanca, a ferramenta, o moinho. Mas a automação só entrou na história pra valer muito tempo depois, na Revolução Industrial, que começou lá na Inglaterra, já no século XVIII. Quer ver um exemplo do começo da automação, ainda no século XVIII? Olha aí, o mecanismo de regulagem de fluxo de vapor nas máquinas. Essa máquina já se autorregulava há mais de 200 anos atrás. Esse mecanismo foi desenvolvido pelo famoso James Watt, o homem da máquina a vapor. Foi um grande avanço pra época. E se isso foi um grande avanço, imagine o que aconteceu quando as indústrias entraram na era da energia elétrica. E se a introdução da energia elétrica foi um avanço ainda maior, imagine o que foi quando apareceram os primeiros computadores. Por quatro. Se a gente acha que o nosso micro é pouco, você imagina como devia ser o primeiro computador que apareceu no mundo? Devia ser movido a atração animal. Pois é, o computador tem uma base tão antiga, né? Olha aqui, por exemplo. Isso não, um ábaco? Isso, um ábaco. E apesar dele ter sido inventado há muito tempo, ele faz cálculos incríveis, como se fosse uma calculadora. Mas, Torquato, você não vai querer comparar um ábaco com um computador, vai? Não, não. Eu só tô querendo dizer que o ábaco é como se fosse um antepassado do computador. É bom a gente ter na cabeça que as coisas tenham uma evolução, né? Você vai entender essa evolução com esses dois sistemas pioneiros que vai ver agora. A álgebra booleana, desenvolvida por George Boole, e o método de tabulação por cartões, desenvolvido por Herman Holleridge, no final do século passado. Confira no nosso arquivo. O aparecimento das máquinas aritméticas ajudou muitos matemáticos, como George Boole. Ele desenvolveu cálculos a partir de princípios que hoje são a base da linguagem dos computadores. Depois de Boole, Herman Holleridge apresentou a matemática da descoberta do computador. Ele desenvolveu um sistema de cartões perfurados e conseguia tabular dados com uma velocidade até então nunca vista. Tanto é que as máquinas usadas no sistema de Holleridge deram origem à própria IBM. Se a gente avançar um pouquinho mais no tempo, vamos chegar a 1946. É o ano da criação do primeiro computador totalmente eletrônico. Esse computador se chamava ENIAC e ocupava um espaço de 180 metros quadrados. Quer dizer, tinha o tamanho de uma casa. O ENIAC, entre outras novidades, funcionava com válvulas eletrônicas e relês. Ele fazia até 5 mil cálculos aritméticos por segundo. E foi o pioneiro da nova geração de computadores eletrônicos. Quando apareceu a segunda geração de computadores eletrônicos, a grande novidade foi esta aqui, o transistor. Os transistores não consumiam tanta energia e podiam ser até 100 vezes menores do que as velhas válvulas. Como você já deve estar imaginando, o desenvolvimento tecnológico dos transistores permitiu à indústria de computadores chegar à pastilha de silício. Esta aqui. Que é menor que um centímetro quadrado. Assim como aconteceu com essas pastilhas, é que apareceu o circuito integrado. E aí nós estamos muito mais próximos dos computadores de hoje em dia. Sem dúvida. Porque o que faz a diferença mesmo em relação aos computadores mais antigos é o chip. Um chip faz 50 milhões de cálculos por segundo. Em contrapartida do NA, que era enorme e fazia apenas 300. Ah, os nossos micros são um grande avanço. O bichinho aqui é uma máquina. Um dos primeiros serviços prestados pelos robôs foi na indústria automobilística nos Estados Unidos, ainda nos anos 50. Mas máquina mesmo são esses robôs, que fazem boa parte da montagem dos automóveis. E foi nos anos 50 também que apareceu a computação gráfica interativa. Pessoalmente, eu acho que um dos maiores avanços da automação foi abandonar o papel e projetar no computador, vendo na tela tudo, tudo o que você precisa, em três dimensões. O CAD é uma revolução dentro da revolução. Você sabe o que é CAD? Computer Aided Design, ou seja, projeto auxiliado pelo computador. Você imagina o ganho de produtividade que o desenvolvimento desse sistema trouxe pelas indústrias? Para ter uma ideia disso, você precisa ver primeiro como era antes para ver então como é que ficou depois. Antes do CAD, a gente projetava utilizando caneta nanquim, lápis, réguas, transferidor e muita borracha. Cada alteração em um projeto ou em um desenho exigia uma mão de obra danada. Depois do CAD, mudou muita coisa. Cada desenho é salvo na forma de arquivo em disquete. E qualquer alteração pode ser feita rapidamente sob o original já pronto. Não é necessário que a gente guarde papel. E uma vez que se for necessário uma cópia do projeto para análise, podemos imprimi-la rapidamente. E olha, a coisa não ficou só no CAD, hein? Hoje em dia, tanto o projeto como a manufatura podem ser totalmente controlados pela automação. É o chamado sistema CAD-CAM. Como você pode ver, o trabalhador convencional da indústria já não é mais o mesmo. O trabalhador da era automatizada é, sobretudo, um gerente de processo que precisa dominar a automação. Você quer conferir onde é que os equipamentos automatizados entram nos processos industriais? Então dá uma olhada. Nas indústrias modernas, a automação está em toda parte, incluindo o acionamento de motores, o sensoriamento de desempenho, velocidade e temperaturas, o controle de níveis, válvulas e fluxos, e os programas que contêm as informações do processo e comandam a interação entre os seus vários componentes. Esses programas também são chamados de softwares. Existem milhares de softwares, de programas de computador, para as mais variadas atividades. Automação industrial, bancária, comercial, agrícola, comunicações, transportes. Olha, repare, nas fábricas, nos bancos, nos supermercados, você vê computadores funcionando nos mais diversos sistemas. Para você ter uma ideia de como a coisa funciona, dá uma olhada nesse exemplo. Este aqui é um sistema automatizado para controlar o horário de entrada e saída dos funcionários nessa fábrica. Olha só como ele funciona. Aqui dentro tem um leitor ótico que fica ligado a um computador. Se eu quiser marcar meu horário de entrada nessa fábrica, eu preciso ter um cartão com código de barras, como este aqui. Aí eu tenho que passar o meu cartão neste leitor ótico, assim, ó. Aí o que acontece? Os dados do meu cartão são enviados para o computador. Ele me identifica e registra a minha entrada. Viu só? Essa é apenas mais uma das aplicações da automação no nosso dia a dia. Todo dia aparece uma aplicação nova para o computador, né? É isso mesmo. Muitos produtos hoje em dia já têm sistemas automatizados. É carro, telefone, videocassete, robô industrial, caixas de banco, sinal de trânsito, é super legal. A vida fica muito mais fácil. Bom, mais fácil por um lado, né? Por outro lado, aumenta o desemprego ou então transfere empregos de um setor para outro. É por isso que o pessoal aí do outro lado da tela precisa estar preparado. Precisa evoluir junto com a tecnologia, senão fica para trás rapidinho. E, mano, você acha que eles levam jeito para a coisa? Ah, eu acho que sim. Mas vamos ver se eles vão estudar o livro, né? É, vamos ver se eles conferem a revisão antes de sair por aí dizendo que já estão dominando o assunto. É isso aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa primeira teleaula de automação, você viu muita coisa. Conheceu o conceito de automação. Viu como foi a sua evolução na história até chegar no ENIAC, o primeiro computador. E ainda conferiu como surgiram os transistores, onde é que entra o robô e quais são as aplicações da automação. Pessoal, acho que por hoje está bom, né? O que você acha, Torquato? Tá bom, por hoje está bom. Estuda aí para a gente continuar na próxima. Tchau. 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 Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Tchau. Tchau.